O Conselho Nacional de Trânsito voltou a adiar a data limite para que os motoristas instalem os extintores de incêndio ABC nos carros. O prazo foi adiado para 1º de julho. A exigência já tinha sido adiada antes. O primeiro prazo estabelecido foi 1º de janeiro e depois 1º de abril. Na verdade, o que a lei quer realizar é cumprir os 3 riscos de incêndio que existem. Que é o risco de classe A, que é materiais comuns, por exemplo, papel, madeira. Classe B, que é líquido combustível, incêndio em gasolina, diesel, qualquer material combustível. E classe C, que é parte elétrica. Então, o extintor ABC, ele cobre esses 3 riscos. O risco A, o B e o C. Então, o que a lei está querendo é obrigar a pessoa a utilizar o extintor que cubra esses 3 riscos. De acordo com o sargento L. Ricardo, o antigo extintor não era totalmente eficaz, pois atendia somente a parte elétrica do veículo. O mais importante do extintor também é a pessoa ter que saber manusear ele, saber utilizar corretamente. Porque o extintor é para princípio de incêndio. O extintor é utilizado no caso de um início. Não adianta, se já está um incêndio de proporções evoluídas, a pessoa não consegue apagar com o extintor. O novo prazo foi dado em razão da dificuldade dos motoristas em encontrarem um novo modelo de extintor. As indústrias não estão conseguindo atender a demanda. Em Jiparaná, a falta de extintor ABC é comum nas empresas que trabalham com este segmento. De acordo com esta empresária, a última remessa comprada para a loja foi de 5 mil extintores. Os produtos não duraram no estoque nem 45 dias. No início foi muito corrido, né, mês de janeiro, foi muito corrido na hora que deram o limite, né, o prazo limite, mês de janeiro, foi muito corrido. O estoque que a gente tinha foi assim, acabou rapidinho. Compramos mais e já acabou também. A empresária não sabe quando terá um extintor novamente no estoque e fica à mercê da indústria. É uma lei nacional, não é uma lei só para Rondônia, é só para Jiparaná. Então a indústria também está tendo dificuldade em atender os pedidos.